Olá pessoal tudo bem então vai dar para vocês aqui mais questões da prova do ATR subseqüenta de AD pessoal aqui no canal tem tudo que você precisa para o ATR então só estudar as questões estão aqui lembrando que as questões do ATR são aleatórias tá pode ser que caia para você pode ser que caia para fulano para ciclano você que não caia mas tem muitas questões aqui que caem igualzinhas como tá aqui mostrando aqui para vocês aqui no canal tá bom é só vocês terem a ideia de como resolve e me tem problema na hora que você cai na sua prova tá bom aqui tem questão de português que eu tenho matemática português eu não resolvo na matemática estou resolvendo para vocês constantemente aqui para vocês terem uma ideia de como se faz tá bom então vamos lá é uma questão que tá caindo bastante para vocês aí essa aqui Manuela tem 15 anos e morou durante três anos nos Estados Unidos dois anos na Austrália e o resto do Brasil a porcentagem em anos que ela morou no hemifério sul é qual no primeiro lugar hemifério sul faz parte de quem faz parte do Brasil e faz parte da Austrália então se tem 15 anos eu vou tirar os três anos dos Estados Unidos vai sobrar 12 anos porque eu vou tirar os três anos porque o Estados Unidos não faz parte do hemifério sul certo essa é a lógica então eu vou ter dois anos da Austrália certo e 10 anos do Brasil totalizando 12 anos beleza e agora vou botar aqui uma regra de três simples se 15 anos é o total e equivale a 100% eu quero saber os 12 anos exatamente os dois anos da Austrália e os 10 anos do Brasil que é que é o total de anos que passou no hemifério sul são 12 anos é que vai ser x trabalhando para os extremos vou fazer como 15 vezes x vai ficar 15 x e 12 vezes 100 12 vezes 100 eu não vou multiplicar tá como sempre eu falo de vocês x é igual a 12 vezes 100 dividido por 15 e aqui eu vou simplificar aqui ó vou pegar o 12 vou dividir por 3 vai vai dar 4 eu vou pegar o 15 dividido por 3 vai dar 5 e vou repetir o 100 e agora vou finalizar vou repetir o 4 ou então posso fazer 400 dividido por 5 certo eu vou dividir vai dar igual a quanto? 80% certinho certo? 4 vezes 100 vai dar 400, 400 dividido por 5 vai dar exatamente 80% resposta letra E então o tempo que ela repassou que ela passou no hemifério sul em anos é exatamente é 12 anos então e a porcentagem vai ser exatamente 80% curtiu essa questão deixa o like e até o próximo vídeo se Deus quiser eu vou repetir o like e 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 eu vou repetir